Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que deixe seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E ative o sininho das notificações. Os benefícios do kiwi para a saúde. O kiwi também conhecido como kiwi ou kiwi é uma planta frutífera, originária do sul da China. O fruto possui polpa de coloração esverdeada e casca de cor castanho esverdeado a castanho amarelado, ele é coberto de micropelos que dão um aspecto fibroso. O kiwi apresenta uma série de importantes propriedades nutricionais, destacando-se por ser uma fruta com grandes quantidades de vitamina C. Além de ser rica em açúcares, ácidos orgânicos, fibras, sais minerais como, potássio, cálcio, magnésio, ferro e zinco. Por conter muitas fibras, o kiwi se destaca por atuar como um ótimo regulador da função intestinal. Ele possui uma quantidade de vitamina C, duas vezes maior que a presente na laranja. A vitamina C apresenta vários benefícios ao organismo, sendo muito importante na absorção de ferro pelo organismo. Além da vitamina C, o kiwi possui compostos antioxidantes, que atuam na prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. O kiwi possui pouquíssimas calorias, a maior parte de sua composição é composta por água. Devido a grandes quantidades de fibras ele ajuda na regulação intestinal e é um laxante natural. Esse fruto, com toda essa composição é considerado um antiscorbútico, anti-infeccioso, anticético, depurativo, bactericida, microbicida e diurético. Para aproveitar melhor as várias propriedades nutricionais do kiwi, recomenda-se que ele seja consumido ao natural, logo após ser descascado. O kiwi apresenta uma consistência cremosa, seu sabor é doce e ácido, além de ser um fruto muito refrescante. Além da forma natural, o kiwi pode ser utilizado como, polpas, sorvetes, geleias, vitaminas, suco, doces e licores. O kiwi pode ser consumido de várias formas como, comer com a casca, pois a casca do kiwi contém muita vitamina C, cortar ao meio e comer de colher, descascado e cortado em rodelas, em forma de suco ou fazer geleia e consumir com torradas. Eu só quero te pedir que deixe seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Kiwi, limão e mel para fortalecer o sistema imunológico. O kiwi contribui para o sistema imunológico, possui ação anti-inflamatória, previne doenças crônicas, apresenta um grande teor de fibras, contém grande quantidade de vitamina C, e fornece boas quantidades de ácido fólico, o que ajuda para o funcionamento normal do sistema imunológico. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Meia xícara de chá de suco de limão. Um kiwi cortado em pequenos pedaços. Uma xícara de chá de água. Três cubos de gelo. E mel a gosto. Veja como preparar esta receita. Bata em um liquidificador. A água, o suco de limão, o kiwi e o gelo. Na sequência, bata até triturar todo o gelo. Em seguida, adoce com mel a gosto. Modo de consumo. Beba este suco gelado logo após o seu preparo. Vitamina de banana e kiwi, para prevenir gripes e resfriados. Por possuir baixo valor calórico e índice glicêmico, o kiwi é uma excelente fonte de vitamina C, até mais que a laranja. Por isso, auxilia na prevenção de gripes e resfriados. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma banana. Um kiwi descascado. 200 ml de leite gelado. Gelo e mel a gosto. Veja como preparar esta vitamina. Bata no liquidificador. A banana, o kiwi, o leite e o mel. Modo de consumo. Beba esta vitamina gelada logo após o seu preparo. Visite o nosso site, curasnaturais.net.br, e pegue seu e-book gratuito, 89 receitas de remédios caseiros. O link está logo abaixo na descrição. Banana, maçã, kiwi e leite para fortalecer a pele, unhas e o cabelo. O kiwi possui ação antioxidante, é rico em vitaminas E e K, que produz ação antioxidante, favorecendo a pele, unhas e cabelo, além de impedir a formação de cálcio nas artérias. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma banana madura. Uma maçã vermelha. Dois kiwis. 200 ml de leite gelado. Cubos de gelo e mel a gosto. Veja como preparar esta vitamina. Em primeiro lugar, descasque as bananas e os kiwis. Na sequência, corte as maçãs em pequenos pedaços. Logo após, bata todos os ingredientes no liquidificador. Para terminar, beba esta vitamina bem gelada. Mamão papaya, kiwi e mel para o bom funcionamento do intestino. O kiwi é riquíssimo em água, por isso, ajuda na hidratação do corpo e também auxilia no bom funcionamento intestinal. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma colher de sopa de mel. Um copos de água. Um mamão papaya médio sem sementes. E dois kiwis sem casca cortado em pedaços. Veja o modo de preparo desta receita. Para começar, bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o mel. Na sequência, adoce com mel e acrescente cubos de gelo a gosto. Beba este suco logo em seguida. Kiwi, hortelã, limão e mel, para auxiliar no emagrecimento. Outro grande benefício do kiwi, é que ele auxilia no emagrecimento, por conter alto teor de minerais, poucas calorias e boas quantidades de fibras. Ele aumenta o tempo de digestão dos alimentos no estômago, dando saciedade ao longo do dia e ajudando assim, na perda de peso. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma colher de sopa de hortelã. Um copo americano de água mineral. Um limão espremido. Duas unidades médias de kiwi. Cubos de gelo e mel a gosto. Veja como preparar esta receita. Primeiramente, bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o mel. Na sequência, adoce com mel a gosto. Modo de consumo. Beba este suco gelado e logo após o seu preparo. Ainda não baixou o e-book totalmente gratuito, 89 receitas de remédios caseiros? Pegue a sua cópia agora, o link está logo abaixo na descrição. Suco de kiwi e laranja, para reduzir a pressão arterial alta. O kiwi possui boas quantidades de potássio, um mineral que promove o relaxamento das artérias e ajuda a eliminar o excesso de sódio no organismo, ajudando assim a evitar a pressão alta. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 100 ml de água gelada. 2 kiwis maduros sem casca. Cubos de gelo e mel a gosto. E suco de duas laranjas. Veja o modo de preparo desta receita. Em primeiro lugar, bata todos os ingredientes no liquidificador. Modo de consumo. Beba este suco gelado logo após o seu preparo. Água de coco, pera, e kiwi, para a saúde do coração. O kiwi pode ser considerado um protetor para o coração, pois contém grandes quantidades de vitaminas e fibras, auxiliando na diminuição do nível de gordura no sangue. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Meio copo americano de água de coco. 2 kiwis sem casca e cortado em pedaços. 1 pera. E cubos de gelo a gosto. Veja o modo de preparo desta receita. Antes de tudo, lave bem os kiwis e a pera, e corte-os em pedaços. Na sequência, bata todos os ingredientes no liquidificador, até obter uma mistura homogênea. Modo de consumo. Beba este suco gelado logo após o seu preparo. Eu só quero te pedir que deixe seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vitamina de banana, kiwi, e hortelã, para prevenir o câncer. Uma boa combinação entre as vitaminas A e E, presentes no kiwi, auxilia na diminuição dos riscos de doenças cancerosas e circulatórias, incluindo as coronárias. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma banana. 1 kiwis. 200 ml de leite. 4 folhas de hortelã. Cubos de gelo à vontade. E mel a gosto. Veja como preparar esta vitamina. Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o mel. Na sequência, adoce com mel a gosto. Modo de consumo. Beba esta vitamina gelada, logo após o seu preparo. Gengibre, espinafre e maçã, para combater diabetes. O kiwi é uma fruta com baixo índice glicêmico, o que aumenta a absorção do açúcar dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue e evitando a resistência à insulina e à diabetes. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Um kiwi médio. Uma maçã. Um pedaço pequeno de gengibre. Um pepino médio. Duas nozes. Dois punhados de espinafre fresco. Cubos de gelo a gosto. E suco de meio limão. Veja como preparar esta vitamina. Primeiramente lave e descasque o kiwi e o espinafre. Na sequência, corte-os em pequenos pedaços. Logo depois, bata todos os ingredientes no liquidificador. Beba esta vitamina bem gelada, logo após o seu preparo. Acredito que você já tenha deixado o seu like. E que neste momento já esteja inscrito no canal. E que também ativou o sininho das notificações. Que bom, então vamos continuar o vídeo. Couve, linhaça, nozes e kiwi, para combater a eixoporose. Uma grande quantidade de vitamina K, é encontrada no kiwi. O que auxilia na produção de proteína importante para fixar o cálcio nos ossos. Mantendo a saúde dos ossos e evitando assim, a osteopenia e a osteoporose. Para esta receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Um copo de 200 ml de água filtrada. Um kiwi. Duas colheres de sopa, de linhaça dourada. Duas folhas de couve. Duas nozes. E cubos de gelo e mel a gosto. Veja o modo de preparo desta receita. Em primeiro lugar, bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o mel. Beba este suco gelado, logo após o seu preparo. Melancia, banana e kiwi, para combater a anemia. O kiwi possui ótimas quantidades de vitamina C, nutriente que facilita a absorção do ferro presente nos alimentos, ajudando a combater a anemia. Pois o ferro é essencial para a formação da hemoglobina, um componente das hemácias que normalmente está reduzido na anemia. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Meio copo de água filtrada. Uma banana prata cortada em pequenos pedaços. Uma fatia de melancia sem sementes cortada em cubos. Cubos de gelo e mel a gosto. Veja o modo de preparo desta receita. Bata a melancia cortada em cubos com a água no liquidificador. Em seguida coloque a banana, o gelo e bata novamente. Para terminar, adoce com mel a gosto e beba bem gelado. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Não esqueça de compartilhar este vídeo com sua família e seus amigos, em todas as suas redes sociais. Você também pode baixar o e-book gratuito. 89 Receitas de Remédios Caseiros Um grande abraço e até o próximo vídeo.